Aplausos 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 Meu lugar, meu lugar Vem viver e abra até as lindas Santa Maria, vem arrancar o Senhor E Jesus, comigo te vou Só como eu quero ficar Procurar, onde vai seguir? Em seu desejo me canto Mas é palavra Agir Eu deixo Eu jovem esse jeito E estou-te a estudar E a rocha De falar O meu lugar 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 O meu lugar